Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Vinícius Araújo e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre gerenciamento, gerenciando o balanço hídrico na mineração de forma ágil e eficiente. Então, falando um pouquinho da Water Service and Technologies, nós temos três frentes de atuação atualmente. Nós atuamos com produtos, softwares e sensores de monitoramento. Atuamos também com diversos serviços, eu vou detalhar um pouquinho cada um, e também com treinamentos, cursos, webinars como esse, workshops e também nós temos nosso canal do YouTube. Então, no que tange serviços, nossa área de atuação é hidrogeologia, gerenciamento de dados, hidrogeotecnia, geoquímica e também balanço hídrico. Também nós temos alguns serviços nossos nossos, é coleta de dados no campo, acompanhamento de perfuração, interpretação e análise de resultados, sistemas de informação e gerenciamento de dados, modelagem geológica e conceitual, simulação de fluxo de água subterrânea, simulação de transporte de contaminantes e temos alguns clientes, né? Vale, Mosaic, CSN e Coca-Cola Fenza e por aí vai. Aqui temos alguns dos nossos produtos, né? Com os softwares, nós temos uma parceria com a Erlu, né? Então, temos os softwares para estudos hidrogeológicos, né? O Visual Modflow Flex, o Aquacan, o HGA para gerenciamento de dados, temos o Aquifer Test. Também temos a linha Plaxis, né? Da Bentley, né? São softwares para estudos geotécnicos, como o Plaxis LE, Plaxis 2D, 3D. Nós temos um software nosso, né? Desenvolvimento nosso, uma parceria Vale e WST, que é um software para aplicação de balanço hídrico, que é o Visual Water Balance, e esse é no qual eu atuo diretamente como produto owner dele, né? E faço parte da equipe. E também temos sensores, como os sensores, né? Os divers da Vanessen, né? Que são esses instrumentos para monitoramento de nível d'água, pressão, temperatura e condutividade elétrica. E, por fim, não menos importante, temos cursos, webinars, workshops. Temos a nossa WST Academy também, onde a gente tem diversas informações, diversos cursos e treinamentos. Temos nosso canal do YouTube e, novamente, alguns dos clientes, né? Que nós temos nossas parcerias e temos contato direto. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, né? Da estrutura do nosso webinar, né? Então, primeiro, a gente vai passar por uma pequena introdução da água na mineração e o cenário atual de ESG. Depois a gente vai falar do balanço hídrico, o que é balanço hídrico e por que é importante a gente fazer um balanço hídrico. Depois a gente vai apresentar um checklist do balanço hídrico, né? Como fazer, né? Como ter, quais os principais passos que a gente deve seguir para ter um balanço hídrico adequado, eficiente e completo. E, por fim, nós teremos uma introdução, né? Falar um pouquinho do Visual Water Balance e seus módulos. Então, a água na mineração, a água, ela possui um protagonismo no processo mineral antes, durante e no encerramento das operações. Uma vez que, tanto sua presença quanto a ausência, elas impactam diretamente as atividades. A água também, ela pode gerar, né? Impactos significativos no meio hídrico, uma vez que a gente desloca grânsito de volumes de água, né? A operação, ela precisa da água para quê? Ela precisa da água, né? Para a gente, para operar. Então, nessas etapas, como o beneficiamento do minério, né? Diversas etapas do beneficiamento do minério na operação utilizam água e também nós temos as pressões de vias, supressões de poeira, né? Que ocorre até mesmo em operações já paralisadas. Esse processo, ele continua. E aqui nós temos essa utilização dessa água para realizar essa atividade. Por outro lado, a mineração, ela lida também, ela gerencia a água, né? Nós temos contextos quando muita água, né? Onde, nesse exemplo, nós temos uma cava aqui da mineração, onde a gente precisa rebaixar essa cava, né? Para avançar com a lavra do minério. Então, o que eu vou fazer com essa água, né? Qual a importância dessa água para o meu sistema, né? Para o meu contexto, né? E também o cenário de pouca água. Pouca água, ela vai impossibilitar os processos operacionais. E na mineração é muito comum ter essa dualidade de muita e pouca água. Muitas vezes a gente tem muita água no lugar que a gente não quer água e pouca água no lugar que a gente precisa de água. Então, a gente sempre está lidando com esse contexto e com esse contexto e com essa interação, né? Então, a gente pode concluir, e é nítido concluir isso, que a água, ela impacta nos custos da operação, porque a gente precisa gerenciar essa água. Então, novamente, nós temos que fazer o rebaixamento da cava para avançar a lavra. Isso são bombas operando essa água, a gente tem que dar um destino. Em alguns casos, a gente tem que tratar essa água. Então, tem todo um processo, um gasto energético também, para a gente lidar com essa água. E no cenário de pouca água, a gente precisa encontrar fontes alternativas para alimentar a nossa planta, para alimentar a nossa exploração, né? E nossa operação. Então, muitas empresas líderes em mineração, né? Elas já compreendem que realizar uma gestão responsável e estratégica dos recursos hídricos é vital para garantir uma série de premissas, para garantir produção, para garantir, para gerenciar riscos, para diminuir custos, para alcançar resultados sociais e ambientais positivos, para atrair novos investidores e muito, né? E também muito importante, né? É gerenciar para a gente estar em consonância com essas boas práticas de ESG, né? ESG é a sigla de Environmental, Social and Governance, né? Que é muito importante hoje, no cenário nacional e internacional, a gente sempre ouve falar, né? Se for definir o que é ESG, a gente pode trazer esse pequeno trecho, que é um conjunto de boas práticas, para as empresas atuarem de modo sustentável e com responsabilidade social e corporativo. Nesse contexto, né? No contexto da mineração, a gente pode citar essa carta, uma carta compromisso, né? Essa carta compromisso à sociedade, que é denominada de ESG da mineração. Essa carta foi desenvolvida pelo Ibram e ela apresenta metas mensuráveis relacionadas a 12 áreas de interesse do ESG para a mineração. E uma dessas áreas é a área de águas, né? Como nós gerenciamos, como nós lidamos com a água na mineração. Essas 12 áreas de interesse, elas foram divididas em IGTs, né? Que seriam grupos de trabalho do Ibram. E cada uma vai abordando temas específicos e diversas empresas hoje do país, elas atuam nesses grupos. Então, uma ferramenta importante, imprecedível para o gerenciamento efetivo dos recursos hídricos é o balanço hídrico. O balanço hídrico, ele contabiliza os volumes de água, desde a captação até a sua disponibilização. E a base para realizar o balanço hídrico, ele tem como base, né? O princípio de conservação de massa. Então, toda água que entra no sistema, menos a água que entra no sistema, deve ser igual à variação do volume num tempo. Esse tempo aqui, a gente pode definir de várias escalas. Esse tempo, eu posso fazer um balanço relacionado a uma hora de estudo. Geralmente, na mineração, é comumente a gente vê esses reportes e essa análise do balanço hídrico mensal. Então, eles calculam a entrada, menos a saída e a variação de volume ao longo de um mês. E como eu mencionei anteriormente, a gente está falando de sistema. E o que é sistema? Sistema, para o balanço hídrico, pode ser qualquer coisa onde a gente pode mensurar. Por exemplo, na mineração, um sistema pode ser a barragem. Então, eu quero construir um balanço hídrico de uma barragem. Um sistema pode ser uma indústria, né? Uma usina da própria operação. Então, eu considero como sistema uma usina e calculo e determino os fluxos de entrada e saídas e as variações do volume no tempo. E aqui, essa imagem, abaixo, mostra visualmente como que é a interação da água numa operação hipotética. Então, essa água é retirada, ela é tratada, ela vai para processos industriais, vai para consumo também em prédios administrativos ou estruturas das mais diversas. Essa água é tratada e vai finalmente para o meio ambiente. Note que essa água também, ela pode voltar para o sistema. Então, é isso que a gente vai mapeando, né? Aqui, nós temos o reuso, recirculação dessa água. E, obviamente, nesse exemplo, a gente consegue notar que essa água, ela já foi utilizada antes. A gente trata e utiliza de novo. Então, a gente não precisou de uma água nova entrando nesse sistema, né? Para atender uma demanda. Isso é o balanço. A gente faz esse balanço hídrico. Nesse caso aqui, eu estou vendo um balanço hídrico integrado de ponta a ponta, tanto na entrada quanto na saída. E, internamente, eu consigo ver usos, tratamentos, num sistema como um todo. E por que o balanço é tão importante, né? A gente sempre escuta, ah, o balanço. Por que eu faço o balanço? Vou fazer o balanço hídrico. Por que é importante? Hoje, a gente encontra na literatura quatro principais temas relacionados ao balanço hídrico, né? Quatro principais tópicos chaves para entender isso. O primeiro é estabelecer e gerir objetivos de sustentabilidade. Então, como a gente já falou dos ESG, gerenciar a água é extremamente importante para a gente garantir essas premissas do ESG para a nossa operação. Além disso, a gente consegue reduzir custos operacionais. No meio do fluxo, né, desse sistema, a gente pode identificar locais onde nós estamos perdendo água ou processos que estamos consumindo muito a água, mais do que nós deveríamos. E isso, a água, como eu mencionei, ela pode, ela gera um custo para a operação. Então, se eu tenho uma atividade que está consumindo muito mais água, essa atividade está me dando o maior gasto, né? Então, é importante a gente realizar, conduzir o balanço hídrico para identificar esses pontos. Também, a partir do balanço hídrico, nós podemos identificar oportunidades de reuso e recirculação. Ou seja, eu posso, ao invés de jogar fora, né, devolver ao meio ambiente toda essa água, eu posso destinar essa água para uma outra atividade. E aí, eu não preciso pegar uma água nova para esse sistema. E isso é o que a gente vai chamar de reuso e recircular. Além disso, um bom balanço hídrico, ele nos ajuda, promove, né, auxilia, identificar e mitigar riscos da água para o negócio. Como eu falei, muita água tem seus riscos, pouca água também tem seus riscos. E o balanço hídrico completo, integrado, ele pode nos apontar fraquezas dentro do nosso sistema, dentro do nosso contexto. Então, pensando nisso, temos um painel, né, nesse slide, que é um checklist do balanço hídrico. E aqui a gente está falando do balanço hídrico completo, um bom balanço hídrico, um eficaz balanço hídrico, tá? Então, como eu posso ter, né, o que eu preciso ter, quais os pilares eu preciso ter para ter um bom gerenciamento hídrico, né, e ter um bom balanço hídrico e continuar, né, de forma, desenvolver isso de forma contínua. Esse checklist, ele é composto por quatro passos. O primeiro passo é definir os objetivos. Quais são os objetivos de se ter um balanço hídrico? Por que que eu estou fazendo um balanço hídrico na minha operação? Qual é o meu objetivo central? Nisso, a gente pode entender também quais guias de relatório serão utilizados, e no plural, porque são diversos guias. Cada guia possui premissas específicas. Então, a gente também tem que entender, dentro do seu objetivo, né, se você utilizará ou não um guia para repórter desses balanço hídrico, para esses indicadores do balanço hídrico. Depois disso, nós temos, aí sim, nós temos o levantamento de campo, né, nós vamos definir o circuito hídrico dentro da operação. Então, vou mapear os fluxos, defino coeficientes dos mais diversos das nossas interações com a água. Por exemplo, um deles é o método racional lá da hidrologia, que a gente calcula quanto de água vai ter, quanto de água, quanto da chuva vai gerar um escoamento superficial de água e vai entrar, vai potencialmente entrar na minha operação, na minha estrutura. Também é nessa etapa que a gente vai aferir medidores, vai ver se os medidores estão todos corretos, entre outros. Nessa etapa também que a gente gera o fluxograma, é onde a gente consegue visualmente identificar de onde a água vem, para onde a água vai, por qual caminho ela percorre, o que que está acontecendo em cada um desses caminhos. Então, é tudo nessa etapa. Depois, nós temos o gerenciamento de dados, né. Na operação, nós temos esses fluxos e cada fluxo possivelmente pode ter um medidor, né, ou diversos medidores. E esses medidores, eles estão gerando informações. Podem ser informações em tempo real, podem ser informações no espaço de tempo dos mais mais diversos, mas informações são geradas. Então, como eu posso, o que que eu devo fazer, né, como eu devo armazenar e acessar esses dados facilmente? O que que a gente pode fazer com isso, né? Como vamos gerenciar todos esses dados? E é uma infinidade de dados. E, por fim, é a partir dessas três, desses três pilares, nós temos a construção e o fechamento do quarto e último, né, que é ter um balanço hídrico dinâmico. É um balanço hídrico atual, com históricos facilmente acessados e atualizados. E é muito importante a gente enfatizar isso, de ter a evolução histórica do balanço. Por quê? Porque na mineração é muito dinâmica. Então, um fluxo está num caminho A, depois de cinco dias, esse mesmo fluxo foi deslocado para um caminho B, depois de 15 dias, um fluxo para o caminho C. E cada um desses fluxos, eles têm uma importância. Eles vão refletir em indicadores ou no gerenciamento desse recurso hídrico internamente na operação. Então, é muito importante a gente ter um balanço hídrico dinâmico e não estático. Não uma foto para a horada no passado, porque a operação, a mineração como um todo, ela é muito dinâmica. Então, a primeira parte, né, o primeiro pilar ali nosso, desse checklist, é definir os objetivos. Quando a gente pensa em balanço, é comum a gente pensar em trabalho de campo. Mas tão importante quanto o trabalho de campo, é saber qual que é o objetivo do estudo. Então, por que que eu estou fazendo esse trabalho de balanço hídrico? Eu quero, por exemplo, avaliar a demanda ou risco hídrico, né, a gestão interna de metas de sustentabilidade, reporte de métricas de relatórios, exigência legal, auxílio na tomada de decisão. Nesse slide, nós temos, foi realizada uma pesquisa por um dos nossos membros de balanço hídrico, né, no seu TCC, e onde identificou, foram perguntados para diversas minerações no país, e a pergunta era qual o objetivo de se ter um balanço hídrico, né? E essas foram as principais respostas que foram levantadas, né? Por que que essas empresas, elas realizam, elas conduzem, elas têm interesse em ter um balanço hídrico? Com destaque, tá, nas três primeiras, que foram as mais respondidas, avaliar a demanda ou risco, gestão interna de metas de sustentabilidade, e reportar essas métricas de relatórios, tanto nacionalmente quanto mundialmente. Então, vamos supor um exemplo que esse balanço hídrico de um estudo, eu quero identificar perdas no circuito. Então, a partir desses objetivos, é que a gente define como que o trabalho, né, como as próximas etapas vão seguir, como que a gente vai realizar o nosso trabalho de levantamento de campo, e como a gente vai gerenciar esses dados, né? Por exemplo, se o objetivo for identificar perdas no circuito, como nesse exemplo hipotético aqui, é necessário realizar todo um levantamento de detalhe de todos esses fluxos que vocês estão vendo nessa foto. Esse é um exemplo hipotético, tá, é uma foto qualquer, mas a intenção é aqui, é que, nesse caso, como a gente tá, o nosso objetivo é identificar a perda do circuito, a gente vai ter que mapear muito em detalhe de onde a água tá indo pra cada um desses lugares, qual que é a sua fonte, como que ela interage dentro dessa operação aqui da imagem, por exemplo. E a gente vai ter que detalhar muito bem, entender se esses medidores estão corretos, corretos, procurar vazamentos e por aí vai. Mas, por outro lado, se o seu objetivo for um repórter global de sustentabilidade e mostrar mundialmente que a sua empresa é sustentável, atrair investidores com isso, né, mostrar que a empresa, né, segue esses padrões de ESG, então a empresa, né, ou o objetivo, né, a partir desse objetivo, a gente precisa ter um balanço hídrico adaptado a esses objetivos. A gente vai precisar seguir um guia de reporte mundialmente conhecido e reportar os indicadores conforme esse guia, né. Então a gente precisa ter, nesse caso, um entendimento macro de toda a minha operação, desde a entrada, uso e saída também de tudo. A gente vai definir também os indicadores dentro dessa operação, vai realizar cálculos, vai realizar estimativas. Então, o cenário, a partir do objetivo, é que a gente vai conduzir o nosso estudo, né. E uma das dúvidas que fica, né, nessa premissa de, ah, vamos conduzir, queremos métricas internacionais, né. Então, nisso, quais guias de relatório a gente pode utilizar? Esse mesmo trabalho, né, conduzido pela Faustina, ela apresentou, ela consultou diversos relatórios de sustentabilidade de diversas empresas do país, né, e notou que de 13 mineradoras avaliadas, esses guias de relatório, 11 delas reportam conforme as diretrizes, né, não diretrizes, mas reportam como os, de acordo com os indicadores propostos pelo GRI. Sete delas reportam conforme o ICMM e também seguem esses do GRI, porque aqui note que um guia não necessariamente exclui o outro, tá. Cada guia, ele possui métricas que deverão ser reportadas. E muitas vezes uma métrica de um guia funciona, funciona para outro guia também. Nessa imagem, nós apresentamos os cinco principais guias hoje internacionais, tá. O GRI, o ICMM, o AF, o CDP e o Alliance for Water Stewardship, tá. Cada um desses guias, eles possuem específicos indicadores que deverão ser reportados. Além disso, possuem métricas específicas, né, diretrizes específicas. Então, a empresa deveria escolher, né, e claro, a equipe que está assessorando isso deverá escolher os melhores guias também. E quais os nossos objetivos também estão dentro desse tema, né. Então, cada guia, a partir de suas premissas, né, e a partir dos seus relatórios, possuem objetivos que vão balizar a nossa construção e o nosso foco central no passo seguinte, que é o levantamento de campo. Então, o passo, o segundo passo, aí sim seria o nosso vamos a campo, vamos conhecer o caminho da água, vamos mapear os fluxos. Então, medir de onde a água veio para onde a água vai, determinar quais os pontos de medição, fazer estimativas, quanto que vai da água de um lugar para outro. Então, basicamente, a gente vai anotar, né, entender as entradas, que são destinadas para usos, que, por sua vez, se tornam saídas. E é isso que a gente vai conduzir em campo, entender o circuito hídrico, né. Vamos mapear fluxos, vamos mapear os circuitos de tubulações, vamos entender a dinâmica da água, vamos aferir os medidores. Qual a saúde desses medidores? Faz tempo que esses medidores foram aferidos? Faz pouco tempo? Faz muito tempo que esses medidores foram calibrados? Onde a gente pode instalar novos medidores? Porque eu não estou conseguindo fechar, entender como que é a dinâmica naquela porção, então eu preciso instalar novos medidores, né. Então, aqui nós temos diversas etapas aqui de campo, onde nós levantamos todas essas informações. Mapeamos esse caminho da água, suas interações, mapeamos também fluxos em tubulações, né, quanto de água está indo de um lugar para outro. Temos também, aferimos, né, medidores, e identificamos se a instalação está correta ou não, isso é extremamente importante. Também levantamos coeficientes, levantamos, realizamos cálculos, é tudo nessa etapa, né, nessa etapa de levantamento de campo, que a gente vai entender todos esses detalhes, tá. Então, coletamos todas as informações, temos tudo isso reunido, e, no final, nós construímos um fluxograma desse circuito hídrico, para entender a dinâmica, né, como que a água, de onde a água vem para onde a água vai, com quem ela interage, como ela interage. Depois disso, nós temos toda aquela de, toda aquela parte de, tá bom, conhecemos todo o nosso circuito hídrico, temos medidores em diversos pontos desse circuito hídrico, nós temos muitos dados sendo gerados. Então, o que eu faço com esses dados? Muitas vezes, esses dados estão espalhados, tem uma equipe do meio ambiente, tá com uma parte de dados, outra equipe tá com a parte de entrada, né, do circuito, outra equipe tá responsável pelos usos, e é bem comum, né, que as equipes, às vezes, é bem comum que essas equipes, né, precisam e dependem, ah, vamos reunir todos esses dados, para gerar o fechamento final do balanço hídrico no final do, no, ao término do mês. E isso gera muita complexidade. Então, é extremamente importante a gente gerenciar todos esses dados que estão sendo coletados, tá. Então, nós temos no circuito hídrico muitos pontos de aquisição de dados. Temos medidores, hidrômetros, vertedores, sensores, temos cálculos, temos estimativas, né, temos tecnologias para aquisição de dados em tempo real, e isso é muito comum hoje na mineração, né, Então, é muito dado sendo gerado a todo momento, e eu tenho um gigantesco volume de dados, né, tem medidores por todos os lados, né, e esses medidores, né, vão produzir, né, vão ter dados atrelados a eles, vão estar contabilizando, né. Então, o que é importante, né, para não ficar, vamos dizer, essa bagunça, né, de essas informações dispersas, cada um com um pedaço da informação do balanço hídrico, a gente precisa ter um sistema integrado para gerenciar esses dados, a gente precisa ter um local onde a gente vai guardar todos esses dados. Hoje, na WST, há diversas ferramentas, tá, mas hoje, na WST, a gente utiliza o Hydrogeo Analyst, o HGA, que é um sistema de gerenciamento de dados integrado, flexível, que permite importar dados, validar dados, analisar e realizar eventuais alterações, tanto na estruturação dos dados, né, de como as tabelas são estruturadas, como o banco de dados é estruturado, quanto alterações nos próprios dados, porque inconsistências são observadas. E hoje nós utilizamos o HGA. A partir daí, gerenciamos o dado, então, ok, definimos nosso objetivo, levantamos esses dados em campo, mapeamos o nosso circuito hídrico, temos toda essa interação da água, temos os dados, gerenciamos esses dados e organizamos esses dados. É a partir dessa etapa que a gente vai ter o balanço, vai construir o balanço hídrico dinâmico. O importante para a gente, para fechar todo esse assunto, é visualizar os dados dos fluxos mateados do circuito hídrico. É aí, a partir disso, que eu vou visar problemas, vou identificar oportunidades, como as de reuso e recirculação, vou identificar também soluções para esses problemas previamente identificados. E é aqui que a gente vai entender e ter na palma da nossa mão a gestão desse recurso hídrico dentro da operação. A visualização desses dados de forma integrada vai auxiliar toda a tomada de decisão da operação. E esse é o quarto passo do nosso checklist. Inicialmente, com a nossa experiência em construção de balanço hídrico, nós buscamos o Excel. Tem um relatório desse, de um balanço hídrico dinâmico no Excel, com esses dados sendo medidos em tempo real ou quase real. Ter os indicadores na palma da mão rápidos é um grande avanço e tem em Excel isso. E, claro, acoplado a um banco de dados. Mas, à medida que a gente evoluía no entendimento e o circuito hídrico se tornava mais complexo e modificações no circuito ocorriam, e é bem comum isso na mederação, a visualização se tornava comprometida. Além disso, nós tínhamos muita preocupação em corrigir as fórmulas, as equações quebravam, e era necessário muito tempo para gerenciar tudo isso, para voltar a funcionar. Então, o grande problema que a gente identificou é que qualquer mudança no balanço hídrico, nós tínhamos que reprogramar célula por célula, ou reprogramar toda a equação vigente num relatório como esse, num balanço hídrico dinâmico. Se uma estrutura porventura desaparecer, essa estrutura foi, um fluxo foi de um lado para outro, a gente tinha que fazer essas estruturas, refazer esses fluxos, refazer esses caminhos em Excel. E isso não era nem um pouco, não é nem um pouco dinâmico, isso demora um tempo muito elevado, isso é um trabalho que demanda muito, muito tempo, e refazer isso não é nem um pouco dinâmico. Então, depois de Excel não apresentar essas qualidades, nós testamos em Power BI também. Em Power BI nós tivemos também essa mesma frustração, porque à medida que o fluxo evoluía, o balanço hídrico evoluía, nós precisávamos de um esforço exponencial para manter esse controle e acompanhamento. Fora que esses relatórios, à medida da complexidade, que à medida que a complexidade aumentava, esses relatórios eles se tornavam bem lentos, demoravam muito para abrir, para acessar essas informações, e muitas vezes o pessoal que precisa desses dados para gerar esses reportes do balanço hídrico não tinha esses dados atualizados, porque o balanço era fechado, o trabalho do balanço hídrico era fechado no mês de abril, por exemplo, e em maio a operação modificou alguns pontos. Aquele balanço fechado em abril numa ferramenta como o Power BI e Excel tinha que ser totalmente reajustado para conseguir captar essas mudanças. E nisso muitas vezes era se a gente não tivesse em casa, se a gente não tem na nossa operação, na nossa empresa técnicos específicos que conhecem todas essas como atuar em Power BI ou Excel, a gente precisava contratar consultoria externa, isso em um tempo, e aí ficava defasado o balanço hídrico, e aí quando essa consultoria terminava esse trabalho, a gente precisava de mais seis meses de novo para consultar uma outra, se durante esse processo foi modificado algo. Então, a gente notou que era muito importante ter um software para conseguir conduzir isso. Existem alguns softwares mais robustos e menos robustos no mercado, mas é nítido que é importante ter um software para realizar esse processo, acessar dados históricos, acessar os fluxos antigos, acessar informações antigas, tanto, quero fazer um relatório, um recorte do ano passado, eu preciso acessar essa informação de como foi o balanço no ano passado. Se a gente modifica essas estruturas em Excel ou BI, é muito difícil a gente conseguir deixar manter essas alterações e propagar essas alterações ao longo do tempo. Então, por isso, é importante ter um software dinâmico também para a gente conseguir manter o nosso balanço hídrico atualizado e de forma eficaz e que gere os nossos indicadores que a gente precisa reportar lá para os objetivos que a gente estabeleceu. E foi pensando nisso que a WST em parceria com a Vale desenvolveu o Visual Air Balance. Visual Air Balance é uma ferramenta dinâmica de construção de fluxograma, análise e visualização do balanço hídrico operacional. A ideia do Visual Air Balance não é ser aquela complexidade de criação de modelos. Ela é para ser utilizada no dia a dia mesmo. Ela tem uma interface amigável e intuitiva. A pessoa que vai conduzir o Visual Air Balance não precisa ser um expert em hidrologia, em balanço hídrico e em todas essas vertentes de conhecimento. Não. Ela precisa simplesmente entender como é a dinâmica. E o próprio fluxograma que a gente sai lá do levantamento de campo e nós temos, ele é replicado dentro da ferramenta. Além disso, essa ferramenta traz os indicadores que a gente precisa para fazer os reportes nacionais, internacionais e acessar diversos dados do balanço hídrico. Essa ferramenta está em constante desenvolvimento e hoje ela é composta por três módulos. O módulo um que é o de fluxogramas onde a gente vai construir o fluxograma do circuito hídrico. O módulo dois é de mapas onde a gente vai ver espacialmente as minhas unidades, as minhas estruturas e conseguir também entender, identificar alguns indicadores da água. E o terceiro módulo é o de dashboard onde a gente já tem pronto os indicadores mais importantes para serem relatados para guias e para você ter acesso lá na palma da sua mão. E claro, isso aqui é muito importante. Essas informações, desde que a gente, como o software é atrelado a um banco de dados, essas informações são atualizadas constantemente. Então a gente consegue entender dia após dia como que é a evolução do nosso balanço hídrico na operação e a gente consegue tomar medidas para mitigar esse problema, para evitar que esse problema se propague. Então ao invés de eu ter aquele final do balanço hídrico no término do mês com uma ferramenta que auxilie isso, a gente consegue ver dia após dia como que é a evolução dos meus indicadores, se eu estou consumindo muito mais água que eu consumi anteriormente. Então a gente consegue identificar toda essa evolução. Então o primeiro módulo do software é o módulo fluxograma. Ele é bem intuitivo, a ideia aqui é criar e visualizar os circuitos hídricos e os principais dados, muito importante. Aqui a gente já vai atrelar os dados que estão lá no banco de dados. Então eu sei o fluxo que está mapeado, que está passando de uma estrutura para a outra, desde que ela esteja lá dentro do software, do nosso banco. Então o usuário pode criar e visualizar os circuitos hídricos da operação de forma simples e fácil. Estruturas físicas como barragens, vertedouros, usinas, elas podem ser cadastradas aqui dentro. O usuário, no final, ele define, após criar cada uma dessas caixinhas que são as estruturas, ele liga uma caixa na outra a partir de um fluxo. E aí ele define qual é o fluxo e acopla qual é o medidor que está contabilizando aquele fluxo. Então automaticamente eu vou visualizar quanto que está indo de água de um lugar para outro. No segundo módulo, que é o módulo de mapas, a gente vai visualizar geograficamente, a localização geográfica das estações e das estruturas. Então nós temos, podemos ver de forma integrada de onde a água vem para onde a água vai, isso geograficamente. A gente consegue identificar também a partir da imagem locais mais adequados onde eu posso potencialmente captar água ou eu posso lançar essa água ou locais onde eu posso armazenar esses volumes. Também eu tenho uma síntese de quanto de água entrou, quanto de água saiu nessa estrutura. Então esse módulo é muito importante para a gente conseguir tanto identificar captações novas, lançamentos, gerenciar cada estrutura espacialmente e ver sua interação. E por fim, e não menos importante é o módulo de dashboard, que é onde a gente consegue visualizar os principais indicadores relacionados à gestão dos recursos hídricos da operação. Esse módulo de dashboard ele já sai automaticamente os valores que deverão que podem ser reportados nos mais diversos guias de reporte. Então a gente pode acessar demanda de água, quanto de água minha operação precisou nesse mês para ela operar, quanto de água eu consumi, quanto de água eu captei ali, qual é a porcentagem de reutilização, sai tudo automaticamente aqui dentro. E nisso eu consigo acompanhar dia após dia. Posso realizar filtros aqui dentro de selecionar períodos específicos do tempo para visualizar quanto de água saiu dessa estrutura no dia 1 e quanto entrou nessa estrutura nesse mesmo dia 1. A gente consegue visualizar tudo aqui. Agora eu vou apresentar para vocês um videozinho rápido de como a ferramenta funciona na prática, só para vocês entenderem um pouquinho. E aí eu vou parando aqui em certos momentos para a gente ir discutindo o que nós estamos fazendo. Então, nessa primeira etapa nós estamos no módulo de fluxograma. Nós vamos criar um fluxograma hipotético aqui de uma operação. então nós temos uma lista à esquerda uma lista de estruturas que a gente pode acoplar dentro desse fluxograma de as mais diversas e as mais comuns na mineração como hidrantes, usinas e por aí vai, fábricas ou também estruturas de evaporação que sofrem evaporação. Então, aqui a gente vai escolher qual é a estrutura que a gente vai pôr no nosso fluxograma. Então, após a seleção dessa estrutura, nesse caso, eu selecionei um curso d'água, eu vou colocar qual é o nome dessa estrutura, depois vou colocar qual é o contexto. Se a água dessa estrutura está entrando no sistema, se essa água dessa estrutura está usando, se eu estou usando água no sistema ou se essa água está saindo do sistema. Então, é a partir do contexto. nesse caso, como é um rio, a gente selecionou que essa água está entrando na minha operação, eu estou pegando a água dessa fonte que é o rio. E aí então eu estabeleci naquela última parte, estabeleci qual que é as coordenadas geográficas desse ponto, né, dessa estrutura que ela para aparecer lá no mapas e também tinha um período de atividade. Como eu mencionei, algumas estruturas na mineração, elas funcionam apenas por um determinado período. e isso é muito importante ter essa dinâmica e o software consegue compreender isso, que eu vou apresentar nesse vídeo. então de forma acelerada eu construí todo o nosso circuito hídrico aqui hipotético, tá? Então tem duas entradas, a água de um rio e o de um poço, todos os usos dentro da minha operação e uma única saída que seria para o meio ambiente. Agora eu vou começar a criar os fluxos. Então eu criei o fluxo, agora eu vou definir qual é a categoria desse fluxo, o tipo de fluxo, se isso é uma água captada, se isso é uma água de reuso, se isso é um efluente, a gente consegue definir dentro do software, porque cada um desses fluxos possui uma importância dentro do balanço hídrico e reflete em específicos indicadores. agora eu selecionei qual é a estação que está medindo esse fluxo. Eu fui a campo, notei que essa estação é a CAPA03, está lá no meu banco de dados e agora eu vou acoplar no software. Esses dados, eles estão lá no nosso caso aqui, lá no HGA, estão num banco de dados. Essa imagem a gente consegue notar. Temos todos esses dados, o registro desses dados aqui, o horário, como que ele foi fornecido e por aí vai. agora nós vamos completar todo o fluxograma. nós podemos modificar dinamicamente os fluxos, ou seja, a partir de uma data, vamos dizer que um novo fluxo existe, que foi o que a gente acabou de fazer. Então, está indo lá do consumo de água, uma água que, por exemplo, isso aqui é bem hipotético, está sobrando do consumo de água e eu estou mandando lá para a ETO. Então, eu posso construir esse fluxo de forma dinâmica. E também posso deletar esse fluxo. E aí ele não vai mais aparecer. Novamente, a gente pode selecionar um período que a gente quer visualizar os fluxos, ou seja, eu quero visualizar quanto de água passou em cada uma dessas estruturas ao longo de um período. Então, eu tenho aqui. Também posso estabelecer período de atividades para cada uma das estruturas. Por exemplo, um processo de lavar carros, uma lavagem de carros, ocorreu só em dois dias nesse mês. Eu posso criar essa estrutura e contabilizar toda a água que foi utilizada para lavar o carro, como eu estou mostrando aqui. Todo o volume de água eu posso contabilizar. E só nesse período eu vou ter esse volume sendo contabilizado. Então, eu estou mostrando que esse período funciona de 1 a 3 de maio. Se eu mudar para 4 de maio, o software já não tem mais lá. essa informação só está presente entre 1 e 3 de maio de quanto de água foi para a lavagem de carros. Agora, eu consigo ver também dentro do nosso módulo 2 que seria o nosso módulo de mapas onde cada uma dessas estações está localizada no espaço. Também, eu consigo ver se tem medidores ou não. Nesse caso, eu estou vendo esse valor. Quanto de água está saindo desse poço para essa data específica, também temos volumes de entrada e saída e, por final, a gente tem o dashboard onde a gente consegue visualizar os KPIs, consegue visualizar alguns indicadores específicos para cada uma das nossas guias de reporte, o que a gente deseja. compare-se e o o o o o o o o Amém.